Eu já lavei o meu calor, eu não leio o som Já tá tudo preparado, o brinco pega a porta Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar com essa queda Me liga mais tarde, vem falar Quero que te faça uma droga, vai passar Por lá, até o sol ganhar Me liga mais tarde, vem falar Quero curtir com você, uma droga, vai passar Por lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar Guarulhos na cor, curtir são Que hoje vai rolar Gata, meu irmão, está tembara Quero que te faça uma madrugada, dançar Para lá, até o sol ganhar Gata, minha irmã, está tembara Quero que te faça uma madrugada, dançar Por lá, que hoje vai rolar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.